Nesse exato momento, nós estamos falando aqui das águas do rio Araguaia, onde neste momento está sendo erguida da viga do vão 7 ao 8. E a gente acompanhando neste momento a colocação da primeira viga aqui do lado do Pará. Do vão 7 ao 8 da ponte sobre o rio Araguaia. A você, nos acompanhando, a você compartilhando o link do nosso canal, aí está, ó. Vai subindo lentamente. A você que está chegando agora no nosso canal, compartilhe o link aí entre os seus amigos e o seu vizinho, ative os sininhos de notificações. E a gente acompanhando neste momento a colocação da primeira viga do vão 7 ao 8 aqui da ponte sobre o rio Araguaia. Ali do outro lado, ali você vê, ó, que a outra viga já está pronta, se melhor, está sendo pronta a ferragem, para que possa ser feita a concretagem, tá? A outra viga ali, ó. E ali vai subindo lentamente e você acompanhando com a gente aqui. Mas você está vendo que aqui é diferente. Os carrinhos, eles estão erguendo a viga, né? Ali sobre os cabos de aço, a viga está amarrada ali, ó. E eles estão erguendo ela. E aonde que será colocada ali em cima do pilar. E o que me chamou a atenção aqui, o carrinho no apito. E aí você está vendo ali os engenheiros acompanhando, né? A subida da viga, onde que daqui a pouco ela já estará no seu local de vida ali, entre um apoio e o outro. O peso da viga é 110 toneladas. 110 toneladas é o peso dessa viga. Tem 37 metros de comprimento, irá ligar um vão ao outro. Ela tem 2 metros e meio de altura, tá? 2 metros e meio de altura. E é a primeira viga que está sendo colocada do lado do Pará. Do vão 7 ao 8. Aí depois que eles fizerem o lançamento da segunda viga, eles vão colocarem as vigotas. Sobre as vigas. Aí vem as lajes. Aí depois das lajes ainda vem mais uma camada de concreto, de ferro. E a viga está se aproximando lá onde que eles irão colocá-la em cima daquele pilar ali, ó. O pilar tem tipo um suporte, né? Ali o nosso amigo Donizete está com os controles dos carrinhos na mão lá, ó. Esses carrinhos são elétricos. E eles estão fazendo agora, estão puxando a viga pra cima. E aí você vê que a viga já ultrapassou do pilar lá, ó. Onde tem aquele local lá de ser feita a colocação. A você que está chegando agora, essa obra é do governo federal. Um sonho antigo, há mais de 50 anos. Aqui é a BR-153. Ela que se inicia ali no trevo de São Domingos do Araguaia com a Transamazônica. E essa rodovia vai até a Ceguar, no Rio Grande do Sul, né? A BR-153. Uma rodovia de suma importância para o país e recebendo essa fantástica obra, a obra da ponte do Rio Araguaia. Eles vão colocar a viga ali, entre uma viga e outra. E eles vão lançar ela, levá-la pra ali, ó. Agora que caiu a ficha. Olha os carrinhos. Os engenheiros também estão filmando ali o lançamento da viga. Toda a equipe concentrada. A viga está descendo ali. Está descendo aos poucos. Nosso amigo, o Dona Zé, está orientando ali. A viga vai ficar aqui no vão 6 ao 7. 6 ao 7. Está descendo agora, devagarinho. Onde que ela será apoiada. Ali, entre o pilar 7 e o 6. Agora eu entendi. É porque ali vai ficar desocupado pra fazer outra viga, né? Pronto. Beleza. Está quase apoiando a viga lá, ó. Deixa eu puxar o zoom aqui. Olha lá, ó. Eles vão apoiar a viga ali. Em cima do pilar. 110 toneladas. 2 metros e meio de altura, 90 centímetros de espessura. 37 metros de comprimento e você acompanhando ao vivo aqui no nosso canal para todo o Brasil e também para o mundo. A mídia podre não mostra. A mídia podre não mostra, mas nós mostramos, você mostra, eu mostro. Isso mesmo. Você nunca vai ver a mídia podre falar dessa obra aqui. Nunca. Então compartilha o máximo que você puder em suas redes sociais. Está baixando. A viga agora está descendo, viu, gente? A viga agora está descendo. Diretamente da obra da ponte do Rio Araguaia, BR-153, divisa do Pará com o Tocantins. A viga sendo colocada agora do vão 7 ao 6. 7 ao 6. E é momento de se comemorar. Mais uma viga sendo lançada. Está descendo ali, ó. Vão encaixar ali, né? Entre um pilar e o outro. Aí, gente, eles tiraram essa viga daqui, ó. Eles já irão iniciar a fabricação de uma nova viga aqui, ó. Tá? Para fazer a concretagem. Lá tem outra viga lá na frente, ó. Você viu agora, hein? Eu mostrei aqui na voadeira a bainha que eles falaram, né? E o sol esquentou. E nós estamos mostrando. Está demorando um pouco, gente, para vocês entenderem. Essa treliça, ela estava no meio do pilar. A treliça. E aí, eles fizeram o lançamento dali, ó. Para cá. E agora estão alinhando a treliça na lateral do pilar. Para que possa a viga ser colocada ali em cima da travessa do pilar, ó. Está vendo lá? Lá tem um tipo de almofada que é onde a viga fica em cima dela. Você vê que o pessoal, os operários aí, eles trabalham todos com cinto de segurança, né? E é o momento do encaixamento da viga sobre o pilar. Está descendo lentamente. Aquele lado ali, ó. Está quase encaixando. Foi muito bom ficar com você até agora. Você aí nos assistindo, né? Você nos assistindo, você em todo o Brasil. E está feito aí o lançamento da primeira viga do vão 6 ao 7. 6 ao 7. Foi lançada hoje, 14 de maio de 2022. A primeira viga é do lado do Pará. Lembrando que do lado do Tocantins, do 26 até o 44, já foi lançado todas as vigas. E também colocadas as lajas, as vigotas, tá? E o trabalho agora será aqui do lado do Pará. A você ligada, a você nos assistindo aí, ó. Foi colocada ali. Estão sentando ela ali no pilar, ó lá, ó. 110 toneladas. É a viga da ponte sobre o rio Araguaia do apoio 7 ao 8. Agradecer a papai do céu pela oportunidade de estar mais um dia aqui nas águas do Araguaia. Agradecer a cada um de vocês que ficaram até agora nos assistindo, deixando o seu like. Compartilhando o link do nosso canal. Que Deus abençoe, que Deus proteja o nosso país. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro.